A promessa é pra nos colocar de joelho, mas a garantia é pra te deixar de pé pra dizer que Deus é. Tá entendendo? A promessa é pra te deixar de joelho, mas a garantia é te deixar de pé, forte, pra ministrar a vida. Deus quer usar você nessa última hora. Como eu disse a vocês, eu não podia ser mãe. Meu bem recebeu o diagnóstico, operou e o médico disse, olha, você pode até operar, mas você não tem 1% de chance. Eu disse, esse é o laudo do médico, agora nós queremos saber o laudo de Jesus pra nós. Mas Jesus é fiel. E o que o médico disse que ia vir com uma formação pra honra e glória do Senhor, tá ali, o Eliseu Filho, 6 meses de vida. Carai, decaço, Ian. E eu me emociono, porque de lá pra cá, irmão, só de onde ele tá pra onde eu tô, já tem um monte de testemunha, assim, ó. Se eu fosse parar pra contar, mas eu comecei dizendo que Jesus ia me calçar, ia me vestir. E se tem uma coisa que eu sou é grata a Deus nos mínimos detalhes. Porque quando a gente agradece nos mínimos detalhes, Jesus começa a fazer coisa grande. Aí você quer contar as grandes também, aí ele começa a fazer coisas maiores. Ah não, tá fraco. Quando você começa a contar as coisas pequenas, ele começa a fazer coisa grande. Quando você começa a contar as grandes, ele começa a contar as coisas maiores. Porque coisas maiores é o que ele tem pra realizar na sua vida. E quando eu estava vindo pra cá, eu me olhei no espelho, pastora. E eu comecei a chorar, o Eliseu, eu falei, amor, vai na frente. E eu fiquei lá olhando e rodando com a minha saia. Porque Jesus falou que ia me vestir. E hoje eu estou vestida com uma loja chamada Excelência Moda Cristã. O que eu quero dizer com isso, irmã Luana, eu não quero apresentar só a loja, não. Pra mim já é orgulho apresentar a loja, mas eu quero dizer pra você. Que o que Deus vai fazer na sua vida vai ser completo. Vai ser completo, sabe, a sua necessidade mais íntima. Assim, Jesus, eu queria tanto comer aquela coisa. Você vai ver o milagre de Jesus batendo na porta e dizendo. Jesus me incomodou a me trazer aqui pra você. Isso aqui que você... Eu sei que você estava pedindo porque Jesus me mandou trazer. Eu faço parte dessa geração, querido. Eu estou com saudade de ouvir esse tipo de testemunho. Sabe por que a gente deixou de viver isso? Porque a gente deixou de contar isso. Mas Jesus está dizendo, volta, lembra da promessa que eu te fiz. Mas primeiro vamos lembrar que pra chegar na promessa tem um processo. Pode soltar, querido, promessa e processo. Porque Deus me fez a promessa, mas Ele não me revelou o processo. E esse processo me fez chegar até aqui nessa noite e ser vitoriosa. Você vai ser vitorioso. Na sua boca, nessa noite, Jesus, Jesus está colocando um novo cântico. E é um cântico de vitória. Te prepara. Aleluia. Olha só. Deus me fez uma promessa, mas não me revelou o processo. Como eu agradeço. Deus me fez uma promessa. Eu estou aqui. E eu estou firmada nela. O processo adorando, eu sei. Mas essa dor um dia vai passar. E o novo cante com o Senhor. Eu irei cantar. Você, você irá cantar. A promessa vem e o processo também. A promessa me põe de joelhos. Mas a garantia me fez ir além. A promessa vem. E o processo também. Uma prova que te prova hoje. Preocupa não. Te revela a fé que você tem. Deus vai te levar além. Só você que quer ir além. Levante as suas mãos. Deus vai te levar além. Te acostuma com aquilo que Jesus tem feito na sua vida, não? Quer lá mais de Deus? Quer mais de você pra Deus? É só ser sincero. É só você empregar a sua verdade pra Deus. Deus me fez uma promessa, mas não. Mas não me revelou o processo. Deus me fez uma promessa. E eu estou firmada nela. O processo está doendo. Ele sabe. Mas essa dor um dia não vai passar. E o novo cante com o Senhor. Você irá cantar. Eu profetizo. Você irá cantar. A promessa vem. E o processo também. A promessa me põe de joelhos. Mas a garantia me fez ir além. A promessa vem. E o processo também. Uma prova que te prova hoje. Te revela. Te revela a fé que você tem. Deus vai te levar além. Ele renova a tua fé nesta noite. Só pra te levar. Deus vai te levar além. Deus vai te levar além. Deus vai te levar além. Profetiza, diga. Deus vai te levar além. Quando você sonha em conjunto. É um milagre maior. Deus vai te levar além. Até você sentir Jesus aí mudando a tua história. Diga. Deus vai te levar além. Pra terminar. Deus vai te levar além. Aplauda Jesus esta noite. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Obrigada minha pastora. Você faz parte da minha história, viu? Me amo. Aleluia. Aleluia.